Bom dia, gente! Bom dia! Que lindo domingo de São Salvador para toda a Bahia e todo o Brasil! Canal do Pedrão, passando as informações sobre nossa feira do automóvel, parque de exposição, gente! Lembrando hoje, 15 de novembro de 2024, hoje acertei a data! Pronto, gente! Hoje é um dia de sol lindo, maravilhoso! A feira promete muitos veículos, já está cheia, vai chegando mais! Sejam bem-vindos! Quem veio à feira, boa oportunidade de vendas! E quem não veio, tem a oportunidade de fazer uma pausazinha no vídeo, pegar o número, liga o proprietário do veículo e tira todas as suas dúvidas! Beleza? Lembrando, a feira hoje é completa, gente! Tem financiamento, consulta, documentação, tem toda a logística, tá beleza? Tem seguro, pronto! Financiamento, para financiar a sua escola tem que estar acima de R$ 750,00 e também uma entrada de 30%, 40%, 50% facilitar a parcela e os juros caem mais, tá beleza? É isso aí! Assista os vídeos, quero dar um abraço para toda a Salvador, todo o interior da Bahia, que eu vou começar os vídeos que são R$ 800,00 para eu mostrar hoje e também o tempo é curto! Gente, e todo o Brasil que acompanha, muito obrigado meus amigos caminhoneiros, caminhoneiros de todo o Brasil, Maranhão, Tocantin, São Luís, gente boa, pessoal lá de Ceará, Bahia, ou Ceará, pessoal da Bahia, ou Ceará, Aracaju, pronto, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Paraná, Vitória do Espírito Santo, Santa Catarina, que Deus abençoe a todos! E nossos amigos do interior da Bahia, meus amigos de Itabunas, é, Abubi, é, também, aqui, ó, Feira de Santana, que eu não falei, Jacobina, Gomes, Jacobina, meu amigo, boas vendas, lojista, né? Pessoal lá de Vitória da Conquista, Juazeiro, pronto, Capigrosso aqui, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, Ilha de Itaparica, pessoal lá de Valença também, Cruz da Salva, Cachoeiro, São Félix, Coração de Maria, Deus abençoe, vamos mostrar os carros, gente, que hoje a feira tá boa, pessoal do Euclida, Cunha, Cansação, muitos clientes comprou o carro na nossa mão, São Sebastião, Alagoinhas, que eu vim de cá, fui levar carro aí pro nosso cliente, minutinho só. Gente, Feira do Automóvel, Domingão do Carrão, Parque de Exposição, na Avenida Paralela, tá aqui, entrada principal da feira, e também do lado, como eu digo, a feira alternativa, né, lá pra trás, o campo, carrinho barato, e aqui a entrada da feira principal, os colaboradores aqui, ó, organizando a vaga, orientando pra feira, e outros guardadores também, guardam suas vagas lá, pra ganhar o dinheiro, tá bom? E aqui, vindo da rodoviária, ó, do Iguatemi, sentindo o Lauro de Frentas, Parque de Exposição, entra à direita, antes da passarela, olha, que é a feira do Domingão do Carrão, e também a feira alternativa, beleza? Quem vem de ônibus, salta na rodoviária, pega o metrô, sentindo o aeroporto, e vai saltar aqui, ó, está Somos Urunga, que a feira fica à direita, tá beleza? Seja bem-vindo, qualquer coisa, 719-9129-7118, telefone do Pedrão, pra dar mais informação, beleza, gente? Pronto aí, agora vamos mostrar os carros que estão à venda, lembrando o recado, gente, quem trouxer seu carro hoje pra feira, colocar dentro da feira, hoje, domingo, é 40 reais, se colocar do lado, olha, par de fora, tem uma promoção de 20 reais, é isso aí, trazendo no sábado, é 25, colocando lá dentro, e na par de fora também é 20 reais, a promoção do Domingão do Carrão, e também do canal do Pedrão, e agora mostrando aqui, iniciando esse vídeo, alguns veículos que estão à venda, faz uma pausazinha, pega o número, começando aqui no Atuxo, o Atuxo, ano 2015, não tem o preço, mas tem o telefone, 719-8277-7343, conta a sua Atuxo aí, ó, faz uma pausazinha ali, o proprietário tira as dúvidas. Voltando ao lado de cá, Voyage, que é carro pra aplicativo, Voyage com o ano 2018, Voyage, ele é ponto 6, né? Ele é ponto 6, com kit GNV, o ano é bom, é um G7, olha gente, 36.900, pra comprar esse Voyage, você liga 719-8659-2769, Lembrando que ele é ponto 6, completinho, com kit GNV, carro pronto pro aplicativo. Liga pro meu amigo, tira as informações do veículo, vai fazer uma boa compra. Do lado de cá, é Uno Vivace, Uno Vivace, carro conservado, esse carro é da gente, é da loja, eu mesmo faço a venda, todo mundo tá ligado que tá no vídeo de sexta-feira, né? Uno Vivace, ano 2014, pronto, esse carro, gente, eu mesmo faço a venda, carro emplacado 2024, pronto. Liga pra Pedrão, 719-9129-7118, é com o Pedrão mesmo, faço a venda desse veículo. Agora o pessoal que tá querendo courier, olha a caminhada de baratinha aqui, hein? Pedro, quer uma couriezinha barata, deixar na fazenda, deixar no sítio? Olha a oportunidade aqui, ó, ela é 2004, carro já é isento, courier, ano 2004, 21.900 é a pedida. Liga 719-9654-3357. A gente começou a courier pra botar lá na roça, carregar o capim do gado. Pronto, tá aí. Agora se quiser comprar mais carro novo, tá aqui, HB20, ano 2022. HB20, ano 2022, é um hatch, pronto. Lembrando que o telefone é 74749-91004980, pronto. É um carro novo, aliás, eu sei de quem é esse carro. É do amigo meu, Gomes de Jacobina, é Gomes aí que é loja. Pronto, aí é o HB20 novo, gente. O carro é zerinho esse carro. Ele é 2022, mas o carro é quilometragem, é 11.000 rodadas desse carro. E qualquer coisa, eu tenho o telefone do proprietário, que é meu amigo. É isso aí, eu continuo mostrando os vídeos daqui, vou lá pra dentro, tenho que fazer muita coisa. Nesse Ford Car também, ano 2009, 2010, Ford Car, curtinho. Pronto, você liga, ele é básico. 719-8740-0774, 16.000 reais a pedida, viu? Ele é básico, tá na tela aí, o Ford Car, curtinho. Pronto. Quer Classic? Olha Classic baratinho aqui, hein? É um Chevrolet Classic, é um Life 2007, carro já é exemplo, 19.500 a pedida. 719-8831-4178. Comprar seu sedã, e ele é completo, gente. Tem vídeo nas quatro, eu conheço. Esse carro vem o motor, o motor vem funcionando, não é bom. Tem, mas esse Sandero, o rapaz tá vendendo aí. Sandero, a pedida, 28.800-719-8525-4510. Liga, pega as informações, tá? Seu mecânico vai dar conferência do seu veículo. Pronto, tá aí. Lembrando que a feira aqui é completa, tem também a opção aqui, comprar sua moto. Uma N-Max. O general do motor voando da moto. Ela é 2016. Pronto, eu mesmo faço a venda dessa motinha N-Max, tá bom? É parceiro também. E você que vem comprar o carro, o domingo tá completo. Tem aqui, ó. Caldo de cana, tem refrigerante, tem um churrasquinho. Pronto. A logística aqui, que traga a sua família. Ó, caldo de cana fresquinho, da hora. Churrasquinho, tem água, refrigerante. Pronto, oportunidade de fazer sua feira com toda a logística, né? E conforto pra sua família. Tem aqui também, ó. Manoel, tem aqui, ó. Churrasquinho, tem refrigerante. Tem o coco gelado também. O sol tá bom. Aproveita e vem pra ter o lanchezinho. Pronto, a logística da feira completa. E agora, vamos mostrar os carros. Lembrando, gente, mais oportunidade, mais conforto pra sua feira, ó. Lanche de qualidade. Ali tem um feijãozinho pronto. Refrigerante, caldo de cana fresquinho, sai da hora. E depois que encher a barriga, bora comprar carro. Começamos já numa utilitária aqui. É uma Fit, olha só. Ela é a diesel, 135 mil reais. 7,19, 8,8, 5,2, 13, 46. Olha só. Comprar a sua, sua marcha aí, é furgão. Pra trabalhar, botar na empresa. É uma marcha aí, Fit. Hã? É a mesma coisa. Agora, quer comprar sedã? E aí, irmão, tá bom esse carro? Aí, Honda City, 2013, 2013, Pedrão. Automático, completo, oportunidade, Pedrão. O carro é novo, 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 novo. Esse carro, Pedrão, pra hoje, 46.500. 46.500, ó. Tem roda, liga leve. Faz uma pausazinha no telefone aí, olha. Roda, liga leve. Bora ver a frente dele. Vem novos. Aro 18. Aro 18. Olha o motor desse carro. A mecânica tá boa, agelando. Olha aí, não precisa nem dizer, né? É. A frente boa, a frente bonita. O carro é novo. E qual é a quilometragem dele? 97.000 quilômetros. 97.000. Qual a oportunidade? Olha o telefone aí, ó. Confira. 8128-9910. 8128-9910, Pedrão. Pronto. Olha aí, ó. Eu já mostro aí. Roda, liga leve. Os pneus zero. É um sedã completo, gente. Quer um sedã completo? Honda City. Liga pra irmão aí pra comprar seu seat, sedã, automático. Olha a interna desse carro, Pedrão. Ano 2013. O ano é 2013. Eu sei que esse carro tem um acabamento bom por dentro. Olha a interna desse carro. Esse é um Honda. Honda automático, gente. Olha a oportunidade que tá procurando o carro automático aí. Olha a oportunidade que tá procurando o carro automático aí. Olha a oportunidade que tá procurando o carro automático aí. Olha a oportunidade, Pedrão. Olha o carro do irmão aí. Beleza. Preço pra hoje, irmão? A promoção do hoje? 46,500. Pronto. Diminuiu um pouquinho. Liga pra irmão agora que vai ser o Honda City. Agora quer comprar caminhonete? Olha. Quem tá procurando caminhonete aí pra o seat, pra fazenda. Olha a oportunidade. Range aqui, olha. 42.900. Mas ligando agora, vai ter um chorinho. Ela é 2006. Ela é um carro já isento. Você vai ligar 719-984-1313. Ela diz, ainda tem conversa. O dono tá falando comigo. Pode ligar. Tem, ó. Jogo de roda. Tem um reboquezinho lá atrás. Pronto. Tem a diesel. O motor tá bom. Pronto. Esse preço ainda tem um chorinho. Beleza? Esse carro do irmão, a Saveira, que vai estar sem informação. Ele vai mostrar o carro que tá com informação no vidro. Aqui, Voyage. Bora, Saveira. Bota lá pra ele botar no vídeo. Aqui, ó. Voyage. Ano 2018. É um G7. Esse carro tem kit GNV. Mas aqui, uma metragem. Tá 90 e poucos mil quilômetros rodado. Pronto. Ele tem 45.800 reais. Ele é um Voyage. Ele é 1.6. Agelando. Mecânica boa. Tá bom o carro, Tica? Tudo ótimo aí. Quilometragem dele tá quanto? 97 mil. 97 mil quilômetros. E o preço hoje tá ótimo. 45 mil. Não sei se que ele é 2018, né? É. É um G7. Vai sair aí no vídeo? Pronto. Ô. Vai sair no vídeo? É isso aí, ó. Quer comprar barato bem? A Tica Scar. Aí, ó. Mercado. Vambora pro C3. Vambora pro C3 aqui, Tica. E aí? C3 2013-13. Completo. Cambo manual, né? 1.5. Cambo manual. Todo zero. Todo revisado. E aí, meu parceiro? O PV apago. Vai lá agora, hein? 32,800. Isso, isso. Confirma o telefone dessa joinha, Tica. 86-35-24-97. Lembrando que é pra um Voyage ou pra um C3. Vambora pro outro, que é a mesma loja. Olha, Tica, hoje trouxe só qualidade, gente. Stepway, ano 2014. 2014. Câmbio manual. Câmbio manual. Oito válvulas. Apenas por 37,800. Pronto. E placamento também em dias. Todo 24 pago. Tudo pago. Lembrando, o mesmo telefone vai confirmar aqui. Mais outra novidade aqui. Carro utilitário. Agora, mora, Tica. Estrada. Olha só. Carro utilitário completinha. E aí, Tica? É de novo, ano. Ano 2013-13. 1.4. Apenas por 42,900. PV é pago. Já licenciado em 2024. Lembrando que tem ar, vidro completinho. A boa de andar com o André Nela ontem. Liga pra Tica. Confirmando o telefone. Tica. 719-8635-2497. Lembrando, gente. Esse telefone é pra o Stepway, pra o C3 e por Voyage. Tá beleza? Pronto. Vou mostrar mais. Vou mostrar mais os carros aqui. Quem quer Peugeot baratinho? Olha, Peugeot. Peugeot 2011. 16.500. Você vai ligar. 719-8743-6550. Com base em um Peugeozinho. 16.500 reais. Pra outro C3. Promoção aqui. Mais um C3. 2012. Completinho. 20.700. Você vai ligar pra 719-8743-6550. É o mesmo telefone. Olha só. Mais promoção. Bora aqui pra mais Sandeiro. Olha, acabou. Completinho. 1.6. Preço pra ele. Pra vender hoje. 27.900. 23.900. Isso é promoção. 1.6. Confirmação do telefone. 1.730-8002. Chega pro canal. Vem. Tem mais. Eu já botei isso aqui. Vamos embora pra Spin. Carro de trabalho. 7.500 é preço demais. Carro pra ganhar dinheiro. 5.39 mil. Pra vender hoje. 27.500. Chegando direto pro canal. Tem que ter jeito de ver. Já vai completinho pra trabalhar. Que é 2014. Pra vender hoje. Quanto é? 27.500. E o telefone é o mesmo, né? 1.730-8002. Venha pra cá. Tem mais ainda? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Eu vou pra lá. Pera aí um minutinho. Deixa eu mostrar aqui. Bora. Continua na promoção do Domingão do Carrão. Na feira. Lembrando, gente, que o Domingão do Carrão fez uma promoção. Nessa parte de fora, paga apenas 20 reais pra poder botar seu carro de exposição da feira. Começando aqui no Fox 2014. 110 mil quilômetros rodados. 37.200. 7.900. 9.250. 41.66. Pronto. Ele é 1.0. É o Fox.0. 37.200. Mas liga agora que tem um chorinho e vai fazer uma boa compra. Bora que vamos botar mais promoção. Botando mais carro na tela aqui. Gran Sena. O pessoal tá pronto em Gran Sena. Olha a oportunidade aqui. Esse Gran Sena é 2019 com 116 mil quilômetros rodados. Apenas 38.900. Então, liga 719-9276-1336. Isso aí. 37 tá errado o número aí. Qual o número? Fala aí. 9276-1337. Concentra. Valeu, meu amigo. Ele tem GNV? Tem. Tem GNV e o ano é bom pra aplicativo. Agora conserta o telefone. Não vai dificultar a venda. Bora aqui pra HB20 Sedan. Olha a HB20 Sedan aqui, gente. 2015. 129 mil quilômetros rodados. 39.900. Liga 719-9276-1337. O mesmo número, né? É o mesmo número. É pronto. É o mesmo número. Não atrapalhar. Promoção do dia. Promoção do dia. Você escolhe o Gran Sena. Tem aqui o HB20 Sedan. Promoção do dia. Sai tanque cheio. Ave Maria. Promoção só na nossa loja que dá isso aqui. Andrei Santiago Veículos. Ave Maria. Mas essa espinha coisa boa aí do grupo também, não? É. E Chico tá aqui, rapaz. Espinha ano 2013. 31.900. Olha só. Ela tem... Múdico do ano, viu? Olha, o carro conservado. Qual é a quilometragem dela? 97.000. Pronto. 719-8325-4027. E é 2013 completa. Liga agora. Espinha pra trabalhar? Olha só. Cinco lugares, né? Cinco lugares. Tá dando o recado. Bora pro Prisma. Prisma. Prisma.4 aqui, ó. Pessoal que tá procurando o Prisma. Ele é 2014. 30.4. Ponto 4. Olha. 33.900. LT 1.4 de 2014. Pronto. Pô, hoje. Pessoal de hoje. 33.900. Ave Maria. Tem com o GNV também. Tem com o GNV também. O telefone é o mesmo. 719-8325-4027. Pronto. Pronto. Pronto o aplicativo. Quando é 2014. Ainda roda muito aí. Pronto. Tá dado o recado. Esse aqui de quem é? É. Sérgio V. Bora. Mais um. Fox. Fox 2013. 13. Fala sobre ele e o preço. Pronto. 1.0. 1.0. Ele é 33.900. 33.900. Qual foi o seu telefone, Sérgio? 93.16. 64.98. Lembrando que é 71 Salvador. É o mesmo telefone aqui, né? Grava o telefone que é o mesmo telefone. É a mesma loja. Esse aqui é um Ford Ka Sedan 2020. 1.020. Pronto. E preço? Fala aí, aí. 43.900. 43.900. Que ele é 2020. Olha só. Depois confirmar o telefone novamente com o Sérgio. Pra não ter dúvidas. Quer comprar a Levina? Olha só. Nissan Levina. Ano 2013. Automática, viu? 25.900 reais. Ela é do M13 completa. É tua também? É. Pronto. Depois confirmar o telefone com o joinha todos aí. Esse também, olha. É o Kio de Ano 2019. 2019 também. 36.900. Carro novo, gente. Olha só. Loga também. Carro da Mala Grande. Olha a oportunidade de carro da Mala Grande. 2018. 36.900. 36.900. Bate o preço do vídeo, Sérgio. É. Que o pessoal se anima. Carro novo. Depois confirmar o telefone dos carros pra ele. Ponto. Agora bora pro Fiesta. Ford Sedan aqui, olha. Ponto 6. Ano 2014. 25.900. Seu Sedan com o GNV. Liga pra 719-8557-0723. Ele é ponto 6. Ó. Sedan Ford Fiesta. Completinho. Um GNV. 25.900. Pronto. Bora pra aqui pro Fit. Honda Fit. Carro já isento. Que ele é ano 2006. Ele é automático, né? 719-8557-0723. E 25.900. 25.900. É a pedia desse Fit 2006. Já isento. Tem mais aqui, ó. Mais um Loga. Loga 2010. Completinho. E o preço. Olha. É 17.800. Você vai ligar pra 719-8557-0723. O compasso é o Sedan. Mala grande. E o preço também ajuda. Bora aqui pra trás. EcoSport. EcoSport. Ano 2008. Ano. Também isento. O carro é isento. É carro isento. Ela é 2008.6. Apenas 27.800. Você vai ligar pra 719-8786-8845. Freestyle é boa. Pronto. E ligando hoje, tem um chorinho, né? Tem um chorinho, claro. Que ele tá aqui pra vender. 27.800. Ligando hoje. Confirmando o telefone. 719-8786-8845. É isso? Pronto. Desap. Pode ligar pro meu amigo. Câmbio manual, né? Câmbio manual. E eu tenho um cliente que vai te ligar. Que tá interessado num carro desse aí. Ele pega. Vê se é uma X-Sport modelo antigo. Que ele quer pra... Um Jeep lá pra roça. É. Carro excelente. É. Não precisa andar. Esse carro é bom. Esse carro eu conheço. Esse carro. A interna boa. Esse carro tem um acabamento excelente. Olha. O X-Sport aí. A interna. Banco de couro. Pra fazenda tá ótimo. Carro da poeira. Carro excelente. Ele é 2008. Lembrando que ele é um carro já isento. Olha a oportunidade aí. Agora você tá procurando um... Prisma. Olha só o que eu achei aqui. É o Odds. Tá errado. Tem drama. Odds 2017. Gente. Olha só que celebridade. É um LT. Olha só o que eu achei aqui. Um LT. Apenas 47,900. Você vai ligar pra 798264-5979. Beleza? Compação LT. Carro bom. É excelente. É carro com... Vai com garantia aí. Olha gente. Qualidade. Agora quer Voyage? Olha só que Voyage lindo. Carro original. Primeira viu. Voyage aqui. Ano 2013. Voyage ano 2013. Excelente. E o preço 36,900. Você vai ligar pra 799996-6838. Compação Voyage completinho com a Gelano. Por apenas 36,900 reais. Quer mais outro Loga? Mais outro carro da Malagama. Mais um sedã. Tá aqui ó. Ele é 2011 completinho. Com 24,900. 24,900. Você liga 799996-6838. Mais um Loga. Carro da Malagama. Grande aí. Pronto. Bora pro Clio. E esse Clio aí meu irmão. Qual é o ano dele? Cliozinho qual ano? Hã? 2016. 2016. Qual é o valor dele? 29,900. 29,900. Desça o telefone aí. 991,95. Hã? 14,25. Lembrando que é 7,1 Salvador. Quer um Cliozinho completinho. Liga pro meu amigo aí ó. Comprar o Renault Clio. Carro econômico viu? Pronto. Tá dado o recado. E esse aí meu irmão. Qual é o ano dele? Isso. Olha gente. Fiorino. Barrozinha pra empresa. Ano 2023. Novinha viu? Novinha. Pronto. 23. 2023 né? É. E o preço pra ela? 72. 72. Se liga pra que número? 8,7,17,7,132. Salvador. Salvador. E ela é completinha. Tem a direção. Completa. Completa. 2023. Olha. Fiorino novinha aí ó. Preço 70 aí? 72. 72. Ligando novamente. 8,7,17,7,132. Tá aí gente. A oportunidade de comprar seu carro. Não. Tá vendo? O baú é novo. Eu sei. A gente não tá mostrando o básico. Porque tem muito carro pra mostrar hoje. Esses carros são novos. Carro 2023. Pronto. Olha a oportunidade de comprar seu carro. Pra botar na empresa. Olha. Fazer entrega. Excelente. Fiorino. Baú 2023. 2023 gente. Liga o meu amigo aí. Fazer as boas compras. Sim. Gente. Novidade. Olha. Doblou. Sete lugares. Ano 2019. Ano 2019. Liga pra Pedrão. 719. 9129. 7118. Completona. Não tem gás. É carro original. Que a metade tá baixinha. Eu tenho na minha lista. Todos os detalhes desse carro. Tá beleza? Eu mesmo faço a venda. Tá progando do Globoa. Ano 2019. Pronto. Liga pra Pedrão. Mais tarde. Tá na minha lista. Todas as informações sobre o veículo. Quilometragem. Preço. Pronto. Já tá na sua mão. Agora tá progando o Etio. Olha só o Etiozinho aqui. Etio 2014. Olha a informação aqui. 35 900 7981 7243 22. Tá dado o recado. Deixa eu ir lá pra dentro. Lembrando gente. Tá aqui a portaria principal. Entrada da feira. Domingão do carrão. No domingo. Trazendo o carro aqui. 40 reais. Se colocar na parte de fora aqui. Paga 20 reais. Se trouxer o carro no sábado. De 1 hora até as 17 horas. Paga apenas 25. Pronto. Mas se você vier hoje no domingo. É 40 reais. Pra entrar. Pra botar o seu carro de exposição. Da venda. Beleza? E agora eu vou mostrar os carros lá dentro. Hoje tem promoção. Promoção. Ô Coco. Bom dia. Palavra do coco. Feira do automóvel. De Salvador. Domingão do carrão. Tem coco gelado. Bom dia. Coco gelado. Tem garrafinha. Tem no coco. E tem também os carros hoje aqui. Aqui no nosso carro. Agora tem uma promoção. Tem uma promoção aqui hoje. Que é carro de 20. Lá vai ser no estacionamento 10. Aqui é 40 reais. Vamos botar. Vamos botar aí. E agora é casa cheia. Todo tipo de carro pra você escolher. E tem consulta aqui pelo Detran. Consulta agora. Pra você fazer a vistoria do carro. Pra ver como é que tá. Você pagar o carro. Já sai com o carro todo vistoriado. E garantido. Que não tem problema nenhum esse carro. Pronto. Na hora que o sol esquenta. Água de coco. É o soro natural. Tem caldo de cana. E também tem o promessa. Que Jesus prometeu. A salvação e a vida eterna. O homem não pode entrar no cemitério. Sem a promessa da salvação. Que lá que é a vida eterna. Vamos aqui mostrar mais o carro do amigo. Pera aí meu amigo. Vai. Bora mostrar mais carro aqui. Aí Zé. Beleza? Feira cheia gente. Promoção dos nossos carros. Nossos amigos. Todo mundo fazendo questão. De mostrar seus carrinhos. É o Peugeozinho aqui né. Peugeot. Carro completinho. O pessoal gostando de Peugeot. É um hatch. Peugeozinho hatch. Olha só. Carrinho tá bom? Tá. Tá tudo bem. Agelando. Interna boa. Qual o ano dele? Ano 2009. Carro já isento. Olha gente. Tá querendo Peugeozinho? Liga pra 719-8824-2655. Aí ó. Pronto. Aí. Tem até um sonzinho. Valeu meu amigo. Olha o Peugeozinho na feira aí gente. Confirmando seu telefone meu amigo. Confirmou. Seu telefone é 719-8824-2655. Pra levar ele hoje qual o precinho? 14. 14 mil reais. Liga pra meu amigo e vai fazer uma excelente compra. Valeu meu amigo. Deixa eu mostrar lá dentro. Gente. Vamos ver. Rafael. Esse carro tá bom? Como é que tá o carro Rafael? Tá excelente meu amigão. Pronto pra viagem. Qual o ano dele? Ele é 2012. Completo? Completinho. Pronto. E o preço que o pessoal quer saber? 25,800. Se ligar falando que assistiu no canal de Pedrão. Paga 24 hoje. Confirma seu telefone. 8,823-1507. Tá aí gente. É a oportunidade que eu passei o Celta 4 Portas. Completão. Por apenas 25 e... 800. Mas se chegar dizendo que viu no vídeo de Pedrão aí no canal do Pedrão. Ainda tem um chorinho. Vai pra 24. Ave Maria. Venha logo gente. Comprar o Celta aqui ó. Tá pouco no Celta. A galera tá pouco no Celta. Perdão. Vem o Celta aí ó. Conhecido. Carro de procedência. Olha só. Qualidade tá aqui no canal. Beleza? Gente. Mostrando as novidades da feira. Começando aqui ó. Praça de alimentação. Domingão do Carrão. Essa feira acontece todo domingo. Com toda a logística. Você vem comprar seu carro. Aproveita ó. Café da manhã. Churrasquinho. Seu Guaraná. E ainda ali a novidade ó. Feijoada de qualidade. E lá logística. Com consulta, documentação, financiamento. Também tem o seguro né. Tem o seguro. É bem protege. Tem ali o Martoli. E salvador. Financiamento. Com sua documentação. Despachante. Então a feira é completa. Venha com sua família. É uma área de lazer também. Você compra seu carro. E vai. A feira lembrando que começa 6 horas da manhã. Até as 14 horas. E depois vem comprar aqui. E olha. Caminhonete L200 Mitsubishi. Pra ir pra fazenda. Olha só. Linda a caminhonete. Lá 2009. Carro já isento. 97.900 é a pedida. Liga 719-8333-0855. L200. Ano 2008. Acaba pedindo dinheiro. Com a vontade ali. Mas o carro é carro de trabalho. Agora vamos pra Fiesta. Sedan. Ford Fiesta. Sedan. Ano 2014. 718.000 km. Soldado. 32.900 é a pedida. Liga 719-8333-0822. Acho que é o meu telefone da caminhonete. Então tá aí. Ford Sedan. Fiesta. Quer comprar agora Sandero? Vermelhão aí. Sandero. Sandero ano 2015. Sandero ano 2015. Sandero ano 2015. 38.900. Meu telefone. 719-8333-0822. É o meu telefone da caminhonete do Fiesta e o Sandero. Mais um Fiesta aqui. Mais outro Fiesta. Fiesta 0.6. Esse aqui é um sedã 0.6. Fiesta Sedan 1.6. 33.900. 33.900. É. 109.000 km rodado. Ele é 2014. 33.900. 719-8333-0822. É o mesmo carro, a mesma loja. Bora aqui pra o Ford Car. Aquele curtinho pequenininho, vermelhinho. Pronto. Ano 2011. 26.900. Você vai ligar. 719-8820-4347. Que eu passei o Ford Car. Aquele curtinho. Ele é completo, né? Completão agelando. Liga pro meu amigo aí. Agora bora pra o Onix. Modelo novo aqui. Onix 2020-21. 86.000 km rodado. 73.900 é a pedida. Liga 719-9228-1120. Então passei o Onix. Rete aí, ó. Premier. Premier. Carro bom. Completão ele. É top. Ele é automático? Automático, gente. Ele é o top. Pode ligar agora. Vai comprar excelente carro. Bora aqui pra o... Gran Sena. Gran Sena. Carro da Mala Grande. Gran Sena. Ano 2014. 115.000 km rodado. 39.900. 719-8639-2569. Vou passar o Gran Sena aí, ó. O pessoal tava do Gran Sena. Olha a oportunidade. Bora pro Voyage. Pessoal do Voyage aí. Voyage ano 2015. 33.000. 33.000 reais. Ele tem kit de gás. 719-8633-7760. É o Voyage 2015. Pro kit GNV. Carro pra aplicativo. Se você quiser viajar muito também. Economia de combustível. Bora pro lado de cá. Kicks. Nissan Kicks. Também aqui. Ano 2019-20. Carro novo. Ano 2019-20. 73.000 km rodado. 77.000 reais a pedida. 719-97... Deixa eu ver. 719-9701. 9... Deu tudo errado ali, irmão. Oi, irmão. O telefone tá errado. Tá errado ainda, não? Confira o seu telefone aí. O Nissan Kicks 2000 e... O DDD é 11. O número é 97019-7486. Ah, que é de outro estado, né? É. Ah, por isso que eu achei estranho. Pronto. Visualiza o cartaz aí. Olha aí, gente. O cartaz, o telefone. O DDD é 11, em São Paulo. Pronto. Liga o Kicks. Ano 2019-20. 73.000 km rodado. O carro tá excelente. Olha o carro todo inteiro. Liga aí agora. Telefone que é de São Paulo. Pronto. Bora pra aqui, pra mais um Fiesta. Mais um Fiesta. Ano 2000 e... 2009, né? 2009. Carro isento. 23.500. 719-9158-482. Mais um Fiesta. Carro isento. E excelente oportunidade. 23.500. Mas ligando agora, dá um chorinho. Bora pra o... Fit. 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 Carro bom, viu, gente? É um Fit. Ano 2009. Carro isento também. 25.900. 719-8648. 719-13. Vou passar o Fit. Ponto aí. Olha a oportunidade, gente. Bora pro C3. Olha a pintura um pouco queimada. Pronto. Tá aí. Dá uma pinturinhazinha. Fica novo. Voltou tanto bom. Dá pra trabalhar. Ele é 13,14 com 720.000. Cros rodados. 24,800 é a pedida. 719-9160. 7,617. Vou comprar seu C3. Por apenas 24.800. Liga agora e dá uma choradinha. Agora quer comprar um carro esportivo. Um Audi. Olha só a coisa linda. Ficou na Ferrari. Audi ano 2018. Não, 2012. É 2012. 55.000 reais. É um carro de luxo. Com 95.000 quilômetros rodados. Liga 719-9101-4894. Olha só. É um carro esportivo lindo. Muito bonito. Valeu. Lembrando, gente. Aqui nessa área aqui. Você entrou. Pagou 40 reais. Pegou sua cartela. Põe o carro lá dentro. Vem aqui com as meninas. Coloca as informações na cartela. Põe no vírus. O que é pra visualizar. A informação do seu veículo. Agora vamos mostrar mais carro aqui pra frente. Bora mostrar carro. Mais aqui. Olha, gente. Mais um Voyage. Um Voyage. Frente tá boa. Tá abertinha. Ele é ano 2011. 158.000 quilômetros rodados. 26.000 é pedida. Liga 719-8821-3648. Compa esse Voyage. E ele é 1.6. Ó. Com Fortline, ó. Tá aí, gente. Ó o Voyage aí. Liga pra tirar suas dúvidas. Bora pra Fit Toro. Carro utilitário. Olha. Bem conservada. Fit Toro aqui. Oi, meu amigo. Oi, meu amigo. Ano 1819. 107.000 reais é pedida. 799135-7366. Fit Toro. 4x4. Olha só. Excelente oportunidade. É o Tomate. É a Diesel. Pronto. Liga agora. Compa seu carro. Oi, meu amigo. Deus abençoe. Pessoal de Valença. Parabéns, velho. Pessoal de Valença. Que Deus abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo. E vai fazer uma boa compra. Dá uma lupa Cleito. Cleito de Valença. Sua galera tá aqui na feira do Domingão pro Pedrão, viu? Valeu. Aê, Pedro. Olha, consulta a documentação. É lá, ó. Beleza. Valeu. Gente, também aqui. Quer comprar Onix? Quer comprar Onix? Tá aqui na hora. 42.000 reais. Ele é ano 2015-16. Com 24.000 com rodado. Pronto. 719-9226-7301. Pronto. Olha, compa seu Onix aí, ó. Qualidade. Liga agora. Tá aqui à disposição. Bora pro Classique. Olha só. Mais uma oportunidade. Classique 1314-24.500. 719-9968. 719-96... Oxê. 9968-4377. Gente, ó. 1314. Ó o Onix aí, gente. Liga agora. 24.500 ele. Que ele é 2.013-14. Bora pra Saveiro. Olha só. A Robusta. Saveiro Robusta. Aqui hoje na tela. 54.000 reais. Ela tá com 70.000 km rodado. Ela é 19.20. Você vai ligar. 719-9944-2422. Pronto. Tá aí a oportunidade. Começa a Saveiro Robusta. Completinha. Olha só. Nada pra fazer. Quer Nissan Kicks. Mais uma bonitinho aqui, ó. Carro excelente. Ele é ano 2016-2017 com 722.000 km rodado. 74.000 a pedida. Liga 719-9944-2422. Pronto. Excelente carro. Olha a oportunidade aí. Vamos fazer o Kicks. Bora. Esse aqui não está vendo. Está de bunda pra cá. Bora pra que o... Hétio. Olha o Nissan Hétio. Hétio. É um Hétio, gente. Olha. Ano 2013. 95.000 km rodado. 35.500 a pedida. Liga 719-91060632. Vou passar o Hétio Sedan. Olha a oportunidade. É depois. Eu faço uma. Depois vai a outra. Valeu. Obrigado. Bora aqui pra... Frontier. Frontier, caminhonete. Quem é que quer pra fazenda? Olha a Frontier aqui. Nissan Frontier. Olha só. A oportunidade que eu passo a caminhonete. A informação, ela é 2014 com 204.000 km rodado. Apenas 92.000 reais. 719-9440-8189. Eu passo a Frontier. Ano 2014, né? 14, isso aí. Pronto. Excelente carro. Bora pra aqui pro Línea. Fit Línea. Olha só. Me procuraram um carro de semana, o cliente. Ele é ano 2014, gente. Tá com 300.000 km rodado, viu? 36.000 é a pedida. Liga pra 719-911660. Vou passar o Línea aí. Ano 2014 aí, ó. Pronto. Bora pro Open. Volkswagen, aquele curtinho. Ele ano 2016, com 74.000 km rodado. 39.000 pedida. 39.000 pedidas. 719-9218-1617. Pronto. Carrinho pequeno, compacto. Olha o Open aí na tela. Bora pro Celta. O pessoal quer Celta? Tá aqui. Celta 4 Portas. Ano 12, 13. 30.000 reais. Liga agora. 719-8818-7900. Vou passar o Celta. Liga, pega as informações. Olha só o Celta aí. Bora. Comprar Sandero. Isso é longa, pedal. É Sandero. É longa. É um longa, gente. Olha. É um longa. Carro da Mala Grande. 33.000 e 900. 2014, 78.000 km rodado. 7, 9, 8, 2, 15, 34, 04. Comprar seu logo aí, 2014. Olha. Kilometragem tá boa. 78.000 km rodado. Corolla. Olha que excelente Corolla aqui. Esse carro é bem procurado. Esse modelo o pessoal gosta. Excelente Corolla aí. Olha, gente. Ele é ano 2013, 2014. Olha só. 61.000 a pedida. 7, 1, 9, 9, 8, 1, 7, 7, 5, 7. Pronto. 133.000 km rodado. Tá dando o recado. 61.900. Liga, dá aquela choradinha. E vai comprar excelente carro. Bora. Aqui, ó. A Blazer. Chevrolet Blazer. Lindo carro, ó. Quem gosta de estrada fazendo. Olha só a oportunidade aí. Ele é ano 2014. 170.000 km rodado. 99.900. 7, 1, 9, 9, 8, 1, 7, 7, 5, 7. Comprar sua Blazer aí. Olha, 99.900. Mas ligando hoje, dá uma choradinha. Que vai comprar excelente carro. Bora, Espinho, pra trabalhar aqui. Quem tá procurando carro pra trabalhar. Olha só a oportunidade. Excelente, Espinho. O ano dela é 2013, 14. 13, 14. 42.000 a pedida. 7, 1, 9, 9, 8, 9. 31, 47. É o Espinho. 13, 14. Tá aqui na tela. Liga agora. Tira as informações do veículo. Traz o seu mecânico. Pronto. Tá dado o recado. Quer comprar uma colina? Olha a chavola bonita aqui. Colina aqui. A chavola é gabine dupla. Olha só. Tá aqui ela, ó. 59.000. É a pedida. E 900. A diesel. 7, 1, 9, 8, 8, 6, 1, 0, 2, 0, 3. Ela é ano 2009, 2010. É o carro quase isento. E tá inteirona ela aí. É a oportunidade pra levar a sua colina pra trabalhar. Vou encerrar esse vídeo pra iniciar outro. Senão fica longo demais. Gente, muito obrigado. Se inscrevam. Compartilhem os vídeos com os amigos. Pra todo mundo ter a oportunidade de assistir a nossa feira. Pra financiar. Pra Pedrão. Seguro na mão. 7, 1, 29, 7, 1, 18. Gente, vai ter mais vídeo. Só foi o começo. Feira cheia. Domingo de sol bonito. Olha a oportunidade aí. Daqui a pouco tem mais vídeo. Pronto. Quer que eu vende o teu carro? Tá aí no teu nome. Carro de procedência. Faz a avaliação da concessionária. Que a gente trabalha com loja durante a semana. E faz a proposta e compra. Tá bom? Compramos carro de linha de venda, gente. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.